Lição número 11. Em hipótese alguma tenha relações sexuais sem proteção. É comum muitas mulheres transarem com desconhecido sem proteção alguma. Isso é motivo mais do que suficiente para você descartar a hipótese de transar com uma mulher qualquer sem camisinha, por mais gostosa que seja. Além de você se prevenir de possíveis doenças, evite uma gravidez indesejada com uma mulher mais indesejada ainda. Ambos podem te perseguir pelo resto da vida, seja alguma DST ou a mulher usando o filho para fazer chantagem, alienação parental, usar leis dos direitos de família para tirar sua paz e até mesmo te destruir. Nenhuma transa no mundo vale isso.